E ao que parece o futuro de Pedro cada vez mais decidido. O clube europeu coloca jogador na mira e negociação pode ser resolvida em tempo recorde. Diretoria do Flamengo toma decisão e eu trago a posição do presidente Rodolfo Landim num plantão urgente pra vocês a partir de agora. Aqui no meu, no seu, no nosso canal, Gustavo Henrique dando choque. Hoje é dia de jogão, hoje é dia de vitória. Eu vou dizer, botei lá na GGPix, hat-trick de Gabigol. Tô acreditando em três gols de Gabigol hoje. Então, vem comigo, aciona o sino da notificação e inscreva-se aqui embaixo no botãozinho vermelho. Você já clicou no comentário fixado? Você já tá vindo comigo aqui na GGPix que tá bombando. O maior site de investimentos esportivos. E olha, eles ofereceram dois pares de ingressos para Flamengo e Olímpia. Hoje eu vou anunciar os vencedores. Mas antes lembrando que você entra e participa das nossas promoções com depósito mínimo de 30 reais. Então não é só se cadastrar no link que tá aqui. Você também tem que fazer o depósito mínimo de 30 reais pra participar. Vem aí promoção pro jogo com São Paulo, pro jogo com Grêmio. Vem muita coisa bacana por aí. Então vai agora, clica aqui no comentário fixado. Se inscreve lá no site, faz o Pix de 30 reais. Que no primeiro você já ganha logo dobrado. 30 que viram 60. Olha só, um par de ingressos. O contemplado foi Han Moussen. E o outro, o Luciano. Comprovante na tela do depósito dos dois. Pode botar aí. Tá vendo aí? É o comprovante do depósito dos dois. Pra vocês verem que aqui não tem conversa fiada. Aqui não tem historinha. Aqui não tem mais, 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 mais. E muito menos blá, blá, blá. Dito isto, vamos pro jogo. Sampaoli treinou muita bola parada hoje pela manhã no Ninho do Urubu. Fica a expectativa do time. Tô acreditando na volta do Davi Luiz. Um Flamengo de Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz. Acredito também que Ayrton Lucas possa ser titular. Meio campo com Thiago Maia e Gerson. Vagadores importantíssimos. Everton Ribeiro e Arrascaeta. Na frente, Bruno, Henrique e Gabigol. Pra mim, esse é o provável time do Flamengo. Vamos aguardar aqui como é que as coisas vão ficar. Hoje é um jogo importante. Eu quero aproveitar de coração, de mente sã e corpo aberto, pra dizer pra vocês o seguinte. Meu São Judas Tadeu, proteja o Flamengo e embale o time no caminho da vitória. Espante todo o mal, toda a intriga, toda a inveja concentrada em cima do nosso elenco. Que nenhum mal entre dentro de campo. Que os nossos atacantes estejam iluminados. Eu hoje estou fazendo uma aposta no Gabigol fora do comum. Eu acredito em três gols de Gabigol hoje. Mas vamos com garra, com muita humildade pra cima do adversário. Não podemos sobrepor. Não podemos achar que vamos ganhar a qualquer momento. Não podemos achar que vai ser fácil. Não podemos achar que ganharemos a qualquer minuto. Que a nossa defesa seja intransponível. Que o nosso goleiro seja imbatível. Que o nosso meio dê o tom da proteção e a velocidade da armação que precisamos pro jogo de hoje. Meu São Judas Tadeu, ilumina o Flamengo. Ilumina o Flamengo o caminho da vitória que eu sei que vai acontecer. Vamos com garra, força, fé e muita determinação. E isso é que eu espero. Essa é a minha expectativa pro jogão de hoje. É realmente um momento incrível que nós vamos chegar com todos os ingressos vendidos. Fazer uma grande festa no Maracanã e embalar o Flamengo ao caminho da vitória. Vamos juntos, vamos nessa, vamos com garra, vamos com aplicação. Porque isso aqui é Flamengo. O presidente Rodolfo Landin foi flagrado nos Estados Unidos numa loja do Flamengo. Inclusive é um bom momento pra eu falar a respeito da SAF que o Flamengo vem caminhando. O que eu posso dizer pra vocês? O presidente Rodolfo Landin está estudando no Real Madrid um novo modelo. No Bayern. O Bayern fez a SAF vendendo participação pra sócios estratégicos sem perder o controle. No caso do Real Madrid, eles separam os ativos, estádio, direito de transmissão, entre outros. E buscam parceiros específicos pra cada negócio sem perder o controle. O Rodolfo Landin está exatamente estudando nesse momento essas duas possibilidades. O presidente é muito preparado e eu sei que ele vai chegar e chegar pesado pra resolver tudo isso. Então, vamos com muita garra, vamos com muita determinação. Olha aqui, está no título do vídeo, é assunto principal. Plantão urgente no Flamengo. E olha, eu vou dizer pra vocês que o Pedro está sem ambiente no Flamengo, nós todos sabemos. Que o Flamengo quer negociar o Pedro, também estamos por dentro. Que o Pedro quer sair, é notório já há um bom tempo. Agora, eu não imaginei que pudesse ser tão rápido. Eu convoquei esse plantão urgente aqui pra dizer pra vocês que o Pedro está na mira do Benfica de Portugal. Eles venderam o Gonzalo Ramos ao PSG. A primeira opção é o Santiago Jiménez do Fai Norte da Holanda. Só que o alto valor desse jogador está inviabilizando o negócio. E dessa forma, o Pedro aparece como a opção mais viável para o Benfica nesse momento. É uma coisa impressionante, vou dizer pra vocês. Eu quero aguardar pra ver. Eu sei que as partes tentam uma negociação relâmpago, mas o Flamengo não quer prejuízo financeiro. O Flamengo quer poder pelo menos empatar o que pagou no Pedro. Eu julgo, eu julgo que os acontecimentos não eram pra tantos. Mas eu não estou lá dentro. Pro Flamengo admitir a venda. E o jogador nem ao menos falar com o Sampaoli, é porque as coisas lá dentro devem estar complicadas mesmo. Aí, dessa forma, em alguns momentos, a venda acaba sendo o melhor negócio. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Vamos ver o que de fato vai acontecer. pra que aí sim a gente possa ter uma sequência de negociação, uma sequência de lance. É duro. Saiu o Marinho. Saiu o Mateusão. O Pedro é sempre uma boa opção de referência na área. Mas é aquilo, né? É a vida que segue. Quem se dá bem é o Luiz Araújo, que acaba tendo mais oportunidade. Eu acho que as coisas não precisavam ir por aí. Mas decidiram e definiram. Eu não estou lá dentro. Eu não estou convivendo. Então, fica muito difícil de eu falar alguma coisa contrário ao caminho que vem sendo dado a esse negócio. Eu... A verdade é o seguinte. Eu já falei. O Flamengo tirar o Pedro do jogo. A diretoria acaba punindo o próprio Flamengo. Pode ser. Eu acho que não vai ser o caso. Eu acho que o Gabigol hoje é o homem gol da partida. Mas... O que acontece é o seguinte. Pode precisar do Pedro durante o jogo. Deus o livre. Guarde que não aconteça nada com o Gabi. Tomara que fique tudo bem com ele. Mas é sempre uma preocupação. É sempre um fato que chama a atenção. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E vamos ver o que é que vai acontecer. Eu acordei com todo o respeito à Olímpia. Mas eu acordei com um sentimento de 3x0 Flamengo. Sem brincadeira. Vou falar para vocês. Acordei com esse sentimento. Vamos para dentro. Vamos ver o que acontece. Vamos ver de que forma o Flamengo vai conseguir se resolver dentro de campo. Então, é isso. Muito obrigado. Valeu, nação. O Grunegro. O Bande do Mengo sempre chega dando choque. Tamo juntos.